O que eu pretendo fazer hoje aqui é falar um pouco dos desafios jurídicos, porque eu acho que vai haver alguma sobreposição com as apresentações dos meus colegas. Basicamente, a minha ideia é focar nesses três assuntos. Esses temas são os temas horizontais, que nós chamamos, temas-chave para todo o estudo de IoT, que são transversais para vários ambientes e vários setores da economia. Então, a gente optou por dar um enfoque muito claro em telecom, privacidade e segurança da informação. Então, começando por telecom, que a gente vai falar, vou falar sobre desafios, e, ao final, fazer algumas sugestões de recomendações, sugestões para lidar com esses desafios. Então, o primeiro desafio em telecom, eu acho que esse ponto já foi tocado pelo Gontígio também, é a massificação do acesso à internet. Grande parte das soluções de IoT no país dependem de acesso à internet. Isso é natural. E nós precisamos pensar se as nossas redes estarão prontas para lidar com a conexão de milhares de dispositivos de IoT no futuro. E a gente tem uma série de discussões envolvendo investimentos em banda larga nos últimos anos, que assumem uma especial relevância nesse contexto das discussões de IoT. O segundo aspecto interessante é o conceito de M2M. O conceito de M2M, hoje, adotado pelo decreto do Executivo, ele diz que a comunicação machine to machine, ela não deve ter qualquer tipo de intervenção humana. Nós temos algumas aplicações de IoT sendo desenvolvidas e já prontas, que têm algum nível de intervenção humana. Então, esse conceito é adequado para lidar com essas soluções? E a gente já vai falar sobre a nossa proposta logo ao final, neste ponto. Um outro tema importante são as outorgas. Como eu mencionei, as soluções de IoT dependem de conectividade. A conectividade aqui, e a discussão de regime de obtenção de outorga, ela é relevante no seguinte sentido. Você tem diferentes modelos com conectividade embarcada para soluções de IoT. Um modelo possível é, por exemplo, uma provedora de IoT, contratar um serviço de telecomunicações de um terceiro, embarcar isso na sua solução e ofertar uma solução de IoT já com uma conectividade embarcada. Um exemplo muito comum é o serviço de rastreamento e monitoramento de veículos. Você tem modelos em que a provedora de IoT contrata um chip de uma operadora móvel, embarca isso na sua solução e vende essa solução de IoT com conectividade embarcada para o usuário. A pergunta que se coloca aqui é se isso pode configurar uma revenda irregular de serviços de telecomunicações. Um segundo modelo, um pouco similar, é que você contrata, quer dizer, o provedor de IoT contrata, então, um recurso, um elemento de rede de uma operadora e constrói a sua própria rede e presta, quer dizer, oferece a conectividade de maneira embarcada na sua solução, mas operando uma rede própria de telecomunicações. E aqui não me parece haver muita dúvida que, para essa situação, a gente precisaria de uma outorga de telecomunicações. Também menciono aqui algumas outorgas que poderiam ser utilizadas para prover essa conectividade embarcada, então, o próprio SM, que é um serviço de banda larga fixa, o SLP, que é um serviço limitado privado, também essencialmente fixo, e o próprio SMP e o MVNO no modelo de exploração virtual de rede móvel. E, por fim, o último ponto, se haveria necessidade de se permitir o home internacional permanente para IoT no Brasil. Essa é uma outra discussão relevante para provedores de solução de IoT. Então, vamos lá. Outro aspecto que nós levantamos é sobre o uso de espectro de radiofrequência. Faz sentido a gente pensar em espectro licenciado para IoT, reservar um espectro para esse mercado, ou a gente pode migrar e focar no uso de espectro não licenciado, portanto, o espectro de radiação restrita. Outro ponto... Desculpa. Outro ponto importante é a qualidade do serviço. A Cláudia mencionou aqui... Como é que eu volto aqui? Me ajuda a voltar um slide, amigo? Por favor. Obrigado. Qualidade do serviço. A Cláudia mencionou aqui no painel anterior algo muito interessante. Hoje nós temos dois serviços de telecomunicação e telecomunicações que são regulados do ponto de vista de qualidade. O SM e o SMP. Faz sentido essas metas de qualidade para soluções de IoT que têm níveis de criticidade distintas? Então, uma solução de IoT para um hospital que tem uma certa importância, ela precisa, de fato, de uma garantia de qualidade maior do que uma medição de energia elétrica no meio da madrugada que manda dois bits no meio da madrugada. Então, quer dizer, faz sentido isso? Faz sentido pensar num modelo baseado em qualidade que foi historicamente pensado para a comunicação humana e importar isso para a comunicação entre máquinas? Outro aspecto superimportante, certificação e homologação de equipamentos. Nós temos um procedimento de certificação de equipamentos no país burocrático, demorado, envolvendo OCDs, organismos de certificação designados, com testes em laboratório. E a gente está falando de dispositivos que, às vezes, custam poucos centavos de real. É preciso lidar com esse gargalo também de certificação de equipamentos. E um último aspecto que eu acho superimportante, também foi mencionado pelo Gontijo, são as taxas do Fistel. Hoje, o Fistel desonerado para taxa de funcionamento de instalação e taxa de fiscalização de funcionamento são da ordem de R$ 5,68 e R$ 1,89. Faz sentido isso para dispositivos que geram uma receita de centavos? Esse valor me parece inadequado. Então, agora, na parte das recomendações, o que a gente imaginou? Revisar o quadro regulatório de telecomunicações para viabilizar investimentos em implantação de rede no país. Nós temos discussões já avançadas com o PLC 79, que trata da reforma da Lei Geral de Telecomunicações, trata da migração do modelo de concessão para o modelo de autorização, que vai viabilizar a troca de obrigações de universalização por obrigações de investimento em banda larga. Temos em discussão também mudanças no regime do Fust, justamente para viabilizar o uso desses recursos para a banda larga. E, por fim, temos ainda mais uma possibilidade de fontes de recurso, que é recurso proveniente da celebração dos táxis com as concessionárias de telefonia fixa, trocando sanções que foram impostas pela Anatel por, de novo, obrigações de investimento em rede. O conceito de comunicação M2M, uma das nossas sugestões foi expandir esse conceito, quer dizer, adotar, e aí a gente buscou um exemplo na Alemanha, em que eles adotam o conceito de predominantemente automatizado. Quer dizer, quando você traz esse conceito para dentro da definição de M2M, você permite aí o ingresso de outras soluções que têm algum nível de conexão ou de intervenção humana. Para a outorga, para o SCM, para o SLP, já houve uma flexibilização importante por parte da Anatel, implementada com a Resolução 680, que dispensa a necessidade de obtenção de outorga para prestação de serviços em meios confinados e baseados em radiação restrita. Isso é uma inovação muito importante que a Anatel já implementou, e já vim estudando isso há muito tempo. A flexibilização do regime de MVNO também é uma outra sugestão. Não sei se vocês sabem, mas o modelo de MVNO tem dois tipos de outorga. Um seria o modelo de MVNO autorizada, que é um pouco mais rígido, mais complexo, e o modelo de credenciado. O problema com o modelo de credenciado é que uma credenciada de MVNO, ela só pode estar vinculada a uma única operadora. Isso, para soluções de OT, é muito ruim. Você precisa garantir cobertura no país inteiro, se você está vinculado a uma única operadora, que tem uma deficiência de cobertura em uma região do país, isso inviabiliza a solução de OT. E, por fim, a gente menciona a possibilidade de gestão de uma súmula da Anatel, para lidar com aquele exemplo que eu mencionei de suposta revenda irregular, quando você contrata um serviço de telecomunicações e embute isso na sua solução de OT e vende com uma conectividade embarcada. Uso de espectro de RF. Nossa sugestão é basicamente realizar o mapeamento do uso do espectro licenciado, com base em uma previsão que já consta no Regulamento de Exploração Industrial de RF, que é para comprovar o uso de rádio frequência. Se não houver uso da rádio frequência, essa rádio frequência tem que ser destinada para um outro player. E acompanhar, evidentemente, a disponibilidade de espectro não licenciado, porque, com o advento da tecnologia e a conexão de vários dispositivos de OT, você pode chegar num momento em que a banda de prospecto não licenciado, ela está limitada e não comporta mais nenhum tipo de conexão. Qualidade. Revisitar os requisitos de qualidade estabelecidos na regulamentação, justamente para lidar com o problema que eu mencionei antes, de tentar neutralizar essas diferenças que existem entre o serviço de telecomunicações mais tradicional e o serviço de telecomunicações que estaria sendo utilizado para prestar uma solução de OT e lidar com esses níveis de criticidades distintos. Certificação de equipamentos, revisar os procedimentos e requisitos técnicos previstos na regulamentação para avaliação de conformidade de equipamentos de radiocomunicação restrita. Requisitos técnicos, eles geram, de fato, uma dificuldade. Quando você regulamenta muito no detalhe um determinado aspecto técnico, isso pode gerar um gargalo, pode gerar uma dificuldade para novos players no setor. E Fistel, a nossa proposta, no fundo, é uma isenção total do Fistel. Não faz sentido, de novo, pensar em Fistel de alguns poucos reais para dispositivos que geram centavos de receita. Então, com isso, eu fechei a parte de Telecom, agora mudando para a parte de privacidade, rapidamente. Privacidade, a gente tem um desafio de privacidade, como muitos devem acompanhar aqui. A gente tem uma legislação esparça que trata de privacidade de usuário no país. Começando desde a Constituição Federal, passando pelo Marco Civil, LGT, Código Civil, CDC. Então, a gente tem dispositivos que tratam do tema ou tangenciam o tema em várias legislações. Então, isso gera uma grande incerteza para o mercado, uma incerteza para os usuários, para as empresas, para as autoridades, por conta das interpretações distintas que podem haver, por conta do conflito entre esses dispositivos. Riscos aos indivíduos e à inovação, evidentemente. A circulação e o tratamento de dados é chave para o desenvolvimento de alguns nichos de IoT. Então, você tem diferentes players coletando, tratando e compartilhando dados ao longo da cadeia de valor. Então, é preciso um pouco mais de clareza para lidar com isso. As recomendações de privacidade, basicamente, quer dizer, aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais para proteger direitos de usuários, ao mesmo tempo em que a gente viabilize a inovação tecnológica. Então, a gente cita aqui algum rol que é exemplificativo de alguns pontos que poderiam ser abarcados por essa lei. Sabemos que tem muitos projetos de lei em discussão no Congresso Nacional para tratar de privacidade, mas, enfim, a gente nunca sabe como um projeto de lei termina. A gente sabe como ele começa, mas nunca sabe como ele termina. Então, é importante fixar aqui algumas premissas, ou alguns pontos que são essenciais para lidar com a privacidade no país. Então, definição de regras, tanto para o setor público quanto para o privado, limites para a coleta de dados, regime de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, é um ponto superimportante. Incorporação do conceito de anonimização, outro aspecto importante. Quer dizer, muitas soluções de Big Data hoje já incorporam técnicas de anonimização, que já permitem proteger a privacidade dos usuários do serviço. Será que isso não é um aspecto importante para a gente levar em consideração nas nossas discussões regulatórias ou legislativas? Definição de responsabilidade dos atores da cadeia de valor e um regime claro, perdão, para transferência internacional de dados pessoais. Então, instituir uma autoridade central para a proteção de dados pessoais, e aqui a gente traz uma inovação no modelo de corregulação. Por que corregulação? Porque a gente acha importante a proximidade da iniciativa privada no processo normativo. Isso ajuda a autoridade a entender as dificuldades do setor privado e, ao mesmo tempo, construir regras proporcionais e adequadas para lidar com o problema. Então, essa autoridade central, evidentemente, deve ser permeável à participação de atores relevantes e composta por corpo técnico especializado, dotado de independência financeira e decisória. Então, rapidamente, são dois slides sobre segurança da informação. Aqui a gente destacou quatro pontos que chamaram a nossa atenção ao longo do estudo. Cooperação internacional. A natureza transfronteriça de dados, ela aumenta os desafios de cooperação internacional, inclusive para fins de persecução criminal. Então, é importante lidar com esse problema também no contexto de OAT. A falta de um desenho institucional adequado, um vácuo na atribuição de lideranças e um desafio na coordenação de diversas esferas do poder público, da iniciativa privada, academia e sociedade civil, para lidar com questões de segurança da informação. Riscos de segurança da informação. Como lidar com os crescentes riscos sistêmicos trazidos por OAT? Como os riscos e decorrência de falha na implementação de protocolos de segurança e riscos derivados de vulnerabilidade. Aqui tem um aspecto importante, que é um aumento exponencial da conexão de dispositivos às redes de telecomunicações. Isso acaba potencializando as vulnerabilidades em caso de falhas. Então, se você tem um milhão de dispositivos conectados à rede, se um dispositivo tem uma determinada falha, não é um dispositivo, são um milhão de dispositivos que vão gerar essa falha e vão permitir, às vezes, invasões e danos à rede como um todo. Então, isso é um aspecto... Um outro aspecto importante é que o custo dos dispositivos são da ordem, como eu mencionei, de centavos. Isso cria um desincentivo para os desenvolvedores de soluções de OAT para adotarem requisitos mínimos de segurança. Então, é preciso incentivar isso de alguma maneira. E, por fim, requisitos mínimos de segurança da informação para infraestruturas críticas. Então, estou falando aqui, basicamente, de redes de serviço público essenciais, como energia elétrica, água, saneamento. É preciso pensar em um tratamento específico para essas redes. Então, por fim, as recomendações, aprimorar os mecanismos de cooperação. E aqui a nossa sugestão é focar nos acordos de troca e proteção-multa de informações classificadas, numa relação bilateral com cada jurisdição. estrutura de governança baseada em um modelo multissetorial, algo um pouco similar à sugestão para a privacidade. Incentivar a criação de sistemas de certificação de segurança da informação, baseado em um modelo de autorregulação pela iniciativa privada. E fortalecer a estrutura institucional dedicada à segurança de infraestruturas críticas. Enfim, acho que sustorei o meu tempo, mas é isso. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado.